Olá galera tudo bem forte abraço a vocês se você não é inscrito no canal peço você se inscreve e deixa muito like nesse vídeo tá e se você quer uma mensagem de motivação acessa aí o livro o vídeo anterior ou o link tá na descrição aí tem uma mensagem para você e para você que tá desmotivado bom e galera o vídeo de hoje a gente vai colocar a GoPro tá na roda da moto isso mesmo a gente vai colocar esta GoPro tá na roda da moto então assim é algo totalmente seguro tá que eu tô fazendo e eu já vou até mostrar para vocês aqui ó olha só para você ver aonde que eu coloquei né o suporte aqui tá deixa eu só rodar aqui para você ver aqui ó quase caiu olha só para você ver aonde que está aonde que vai ficar a nossa outro tá então deixa eu soltar aqui para você ver ó eu consegui prender um com alguns enforca-gato tá e galera passa aqui de boa tá não tem perigo nenhum não tem risco nenhum tá eu não é algo que eu coloquei para se tornar perigoso mas vai ser um experimento para a gente ver aí como que vai rodar aqui né essa GoPro e a gente vai sair para resolver alguma coisa agora vou dar uma tradução para algumas telhas para colocar aqui né e a gente vai ver como que vai ficar vou deixar rodando tá vou deixar rodando vou deixar a moto lá também estacionada lá enquanto resolvo algumas coisas e vamos ver aí como que vai ser a nossa filmagem a gente vai no post gasolina também dá uma abastecida e vamos ver como que vai ser a filmagem tá bom então deixa muito lá aqui nesse vídeo aí sugestão de vídeos aí também algo que seja bom né e acrescentável a vida das pessoas né e eu trago aqui para o canal tá bom então um forte abraço e vamos para o vídeo agora e é rapazi que eu tô com incêndio voando viu Agora, vamos entrar na cidade aí E vamos ver como que vai sair aí o fumaio, beleza? Deixa muito like aí nesse aqui Lembrando, galera, que isso aqui é altamente seguro, tá? Vamos ficar na mão da mão Só pra me ver como que vai ficar o sinto aí Lembrando, galera, que isso aqui é altamente seguro 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 Amém. 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 Se você não é inscrito no canal peço você se inscreve e deixa muito like nesse vídeo. Amém. 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 Amém.